Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Seis da manhã, seis graus Quando for sete da manhã, vai estar sete graus? Não sei Eu só queria contar uma história pra você Ontem à noite, eu cheguei no estabelecimento e tinha um casalzinho Aí eu cheguei pro casalzinho, o rapaz saiu Eu cheguei pra ela e falei Guria, sai dessa Sai dessa agora Ela falou assim, ela tava no celular, sabe? É, parou Sai dessa o que? E eu disse, sai dessa Desça o que? disse ela Sai dessa internet que não te merece Você merece coisa melhor, menina Vai pra solução Neto Telecom A solução Neto Telecom, menina Nunca te deixa na mão Fique com aquela que não te larga Nunca